Salve, salve galera, está entrando no ar mais uma edição do Radar na sua telinha, seja na sua TV pelo sinal digital da TV, seja no seu computador ou dispositivo móvel pelo site tv.com.br na aba TV ao vivo. Tem radar para todos os gostos e também para todos os lugares. E no programa de hoje você fica por dentro das principais notícias da semana no mundo da música e do entretenimento no nosso quadro Antenado. Na entrevista a gente fala sobre o Festival de Cinema Escolar de Alvorada e fazendo a trilha da tarde aqui nos estúdios estão conosco eles Tchê Gomes, Frank Jorge, Luciano Albo e Fábio Lee. É a Tenente Cascavel em formato acústico. Vamos de som? Tchê Gomes, Frank Jorge, Luciano Albo e Fábio Lee Tchê Gomes, Frank Jorge, Luciano Albo e Fábio Lee E não me pergunte, eu não tenho respostas E não me procure, nem peça que volte Não me resta nada Olhando pra estrada Eu resolvi pensar Nunca mais voltar Nunca mais voltar Não ficar triste Não ficar triste Sei que numa dessas O tempo continua Não vai Posso te assegurar Não vou mais voltar Não vou mais voltar Pra aquele lugar Pra aquele lugar Ninguém me pergunte Não tenho respostas Não me procure Não me procure Nem peça que volte Não vou mais voltar Não vou mais voltar Pra aquele lugar Não vou mais voltar 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 Então se tem projetos Os ONGs que oferecem Oficinas de cinema São pra jovens fora da escola Também estão liberados E tem dois prêmios especiais Dentro do festival Os dois prêmios que a gente instituiu Desde a primeira edição E que a partir da quarta edição Eles tiveram os nomes A gente deu a primeira A questão do protagonismo negro Pra incentivar a participação Dos jovens negros Na produção cinematográfica Então a gente fez uma homenagem Ao ator Simaron Tunes Que é Pra nós o ator Mais antigo No ofício de ator No estado A gente faz a homenagem a ele E também pra destacar A participação das meninas No festival Incentivar a produção Das meninas A gente também está Com o prêmio especial Marielle Fran Que foi criado ano passado Em homenagem a Marielle Claro Enfim né E como é que o pessoal faz Pra se inscrever Quem pode se inscrever Pro festival então Então Pra se inscrever Tem o site Filmefraway.com Barra FEC Né É fácil de acessar Nas redes No Facebook No Instagram Do Clube das 5 Que é o nosso Projeto de cinema escolar Ali de Alvorada E do próprio festival E pode se inscrever Qualquer estudante Né Ou jovem Em idade escolar Que queira Que tenha um filme Um curto até 20 minutos Né Não tem tempo mínimo Cinco segundos Ali já pode Pode ser animação Documentário Ficção Qualquer Todo tipo de Toda categoria E como é que foram as edições passadas As quatro últimas edições A gente desde a primeira edição Ele já é um festival internacional Ele começou com 65 inscritos né E a gente chegou em 2017 A ter 1330 inscritos De 94 países diferentes Uau Então assim Foi um crescimento Bem grande né E esse ano Só nesses primeiros dias 15 dias Que abriram as inscrições Já temos mais de 130 Curtas inscritos Que bacana E como é que vocês estão Pensando em fazer as sessões Quando vão ser as sessões Da mostra Como Alvorada Não tem uma sala de cinema A gente utiliza os espaços escolares Mesmo para mostrar Então a gente monta as mostras De acordo com o público A faixa etária E leva as escolas Para eles fazerem votação Porque tem um prêmio De júri popular também Ah que legal Então além de mostrar O trabalho que é feito Por outros estudantes Eles ainda participam Da produção né Do resultado final Do festival Bacana E para o pessoal então Ter mais informações Nas páginas do Facebook Instagram É isso? Isso mesmo Muito bacana então Parabéns pela iniciativa Muito legal esse festival E o Radar Vai para um rápido intervalo A gente já volta A tela A gente já volta Lungo da estepe Eu acredito na tua dor Nessa vingança O teu desejo de matar A tua casa incendiaram E tua esposa amaram E esse azar sobre você Como uma nuvem que não chove Ei, Carolina O teu destino é chorar No Lungo da estepe Nunca mais ousou tocar E você errei Os teus sonhos destruirão Tua joia roubarão E esse azar sobre você Como uma nuvem que não chove Carolina, você sabe E esse homem Ele é um lobo E esse lobo Nunca mais vai orar Carolina Carolina Tá aí, Tenente Cascavel abrindo o nosso segundo bloco Sejam muito bem-vindos ao Radar mais uma vez Obrigado, Liz Imagina Bom, vocês lançaram ontem, no Opinião, o primeiro EP dessa junção de vocês, né? Como é que foi essa apresentação de ontem? Ah, pois é A gente tá bem cansado de uma jornada longa de trabalho Que acabou culminando, assim, com opinião cheiaço de gente Foi muito bacana Sabe, já aproveitar pra agradecer Pra quem estiver ouvindo, quem esteve lá Ontem à noite, né? A presença bacana Foi uma festa lindaça Como há muito tempo Eu, pelo menos, não via Porto Alegre dentro dos shows que a gente fez Foi muito bacana mesmo, Liz Que legal E como é que foi a produção desse EP? Bueno Bom, antes de mais nada Sempre super legal retornar A Fundação Piratini Aqui no Radar Celebrar Todo mundo que Vocês estão sempre propagando A cultura do Rio Grande do Sul Tava aqui o pessoal Dessa feira bacana de cinema Lá em Alvorada Enfim Então, fica, antes de mais nada Esse meu comentário Sobre esse importante papel Desse meio de comunicação A gente produziu músicas autorais Com a participação de todos Lá no estúdio do Luciano Albo E uma composição do Albo Uma que era do Albo E eu acabei contribuindo no refrão Uma do Tchê Gomes E uma minha E com todo mundo participando Uma certa direção técnica Artística do Luciano Mas todo mundo dando opiniões Sobre os arranjos Sobre... Isso foi muito bacana Então, a gente trabalha Com essas duas frentes As novas composições autorais E perpetuar esse repertório De TNT Cascaveletes Muita gente que era jovem Seguimos jovens Jovens de todas as idades Mas muita gente que nos acompanha Desde os 80 Estava nos prestigiando ontem lá E também muita gente De 18, 20 e poucos anos Curtindo Ou seja, tem um público Novito aí Que curte assistir isso ao vivo Renovado, né? Que bacana Muito legal Está indo tudo muito legal Lice E a formação da banda Andou dando uma mudada Assim, né? Como é que aconteceu? O que aconteceu? É um ano e meio Que nós passamos por essa transição Que eu acho que envolveu Uma série de questões O Márcio, o Petraco e o Paulo Arcari Estavam comigo e o Che Desde 2010 2011 Por aí O Márcio já estava desde o início Junto com o Frank também Que é um só O Frank é um sócio Que teve sempre presente Assim, fundou a banda E eventualmente Em vários outros shows Que nós fizemos De 2008 pra frente O Jorge participou também Show diferenciados Assim, fez um festival Que a gente fez No Paraná Ou em Santa Catarina Ou em algum outro show Na Casa de Cultura Mário Quintana Ah, vamos chamar o Frank Toca algumas autorais dele junto Toca o Amigo Punk Né? Dependendo Então, né? O Frank sempre teve paralelo E voltou E nessa última versão Trouxemos o Fábio Lee Baterista do TNT Numa das formações do TNT Ali, né? Lá, 91, 92 Depois retornou também Em 2003, 2004 Quando eles gravaram o DVD O Fábio estava presente também Que bacana E essa formação acústica de vocês O show ontem foi acústico ou não? Não, não Eu estou para afirmar Que essa é a nossa primeira aparição Em algum momento Tocando, assim Com essa formação de violas Talvez Sim, não? Assim, não, não Nessa rodada de divulgações Que a gente fez, né? É, teve um momento Porque a gente não tinha tocado Nesse formato ainda Fica bem bacana, né? Pois é Inclusive até Eu falando agora Pensando nesse momento sobre isso Essa coisa do violão Do acústico, né? Do músico Até às vezes solitário ali Que não é também Nenhum formato novo Porque o Robert Johnson O Charlie Patton São artistas norte-americanos Ali do início do século XX Que também já faziam isso Antes disso Tocavam sozinhos Seu violão E atualmente a gente tem Uma leva de artistas De cunho internacional Que aparece assim Solitariamente Com seu violão Às vezes com uma base Eletrônica e tal Mas o lance Muito assim O cara tocando violão Suas canções E a galera Está de cheio Isso é um troço muito louco E a sonoridade do violão Para as canções Ela sempre cai bem Então como O TNT e Cascaveletes Têm essa estética também De folk music Dentro das suas músicas Quando a gente passa Para o violão É casa cheia Pois é Tem que começar A fazer shows Nesse formato acústico Também E também Até porque Essa história De cantar De fazer A brincadeira De cantar com vocais Tipo Lembrando Beatles Que é uma banda Que é uma banda Que a gente sempre escutou Continua escutando Enfim Dá uma referência Para nós A gente gosta De exercitar Em cima disso Então é interessante É uma boa brincadeira E vocês estão com Um show marcado Em Novo Hamburgo No dia 6 de julho Em Estrela Dia 27 E mais para frente Ainda São Miguel do Oeste Como é que está Essa agenda Essa agenda Novas datas Já estão Já estão entrando Já estão aparecendo É É muito em função Até desse trabalho Feito ontem para a Opinião Que é A nossa ideia Justamente essa Era pulverizar Assim A nova fase da banda Músicas novas E tal E isso Inevitavelmente Chega super distante daqui E a galera Começa a interessar Mais Show Show O telefone está tocando Que bom Que bom Para a gente encerrar Então O pessoal encontra O EP de vocês Nos streamings Encontra em formato físico Encontra em todos os streamings E encontra no formato físico Na produtooficial .com.br Bacana Bacana Então Muito obrigada pela presença O Radar já se despede por aqui A gente volta na segunda-feira A partir das 6 horas da tarde Mas antes a gente ouve mais uma Da Tenente Cascavel Vamos lá Valeu Um, dois, três Dizendo por aí Que nós pulimos da embarcação Que saímos de campo Sem nos despedir E que não temos mais nenhuma paixão Isso é intriga Nessa situação Coisa de quem não tem noção Agora estamos aqui Eletrizante radar Pode a luz apagar Ou mudar o amor Vamos recomeçar Venha ver nosso show Andam dizendo Por aí Que já deu Pra esse tal De rock and roll Mas todas as cores Em Deus estão aqui Pra pintar outra revolução Isso é loucura Dessa multidão De quem vê cara E não vê coração Agora estamos aqui Eletrizante radar Pode a luz apagar Ou mudar o amor Vamos recomeçar Venha ver nosso show Eletrizante radar De quem vê cara E não vê coração Agora estamos aqui Eletrizante radar Pode a luz apagar Ou mudar o amor Vamos recomeçar Venha ver nosso show Vamos recomeçar Venha ver nosso show Dizendo por aí Que nós pulamos Da empada